Quatro pessoas são flagradas fazendo racha e manobras arriscadas na região do Chapéu do Sol, em Varza Grande. Esse idioma trabalhou esse fim de semana, hein? É ele de novo aí. Tá ok? A região do Chapéu do Sol é uma região da nova Varza Grande. Tem lá uma região chamada Nova Varza Grande, mas a região do Chapéu do Sol é realmente uma nova Varza Grande que está surgindo. Condomínio, o novo fórum, o que mais? Polo Industrial, tá tudo ali no Chapéu do Sol. Mas tem seus problemas também. Vamos ver. Na região do Chapéu do Sol, mais uma vez, local que já é popularmente conhecido pela prática da alta velocidade, a polícia acabou detectando que estaria lá em média de 100 motos praticando aí a alta velocidade. É racha que é praticado, uso de entorpecente, enfim, manobras arriscadas. Algo que acaba aí sendo acompanhado pela própria polícia e quando a viatura chega, todos começam a ocorrer. De imediato, as guarnições deslocaram para o local que, ao perceberem a presença da polícia, se evadiram do local. Foi feito um breve acompanhamento aí até das guarnições de algumas motocicletas que conseguiram iniciar o acompanhamento. E próximo aí da região do Mapim foi possível realizar a abordagem aí dessas motocicletas aí com suspeitos. Um desses suspeitos aí foi localizado numa arma branca e, posteriormente, já no CISC aí foi possível identificar que um dos mesmos suspeitos que estavam conduzindo a motocicleta já havia sido preso recentemente por estar em posse de um veículo aí de produto de roubo-furto. E as motos que foram apreendidas se tratam dessas aqui. O que chama a atenção é a moto Frankenstein. O que é a moto Frankenstein? A moto Frankenstein é que o banco pertence a uma moto, o tanque pertence a outra moto, aí você vai pegar o garfo da moto que pertence a outra moto, o paralama que pertence a outra moto e, assim, a modalidade e a estratégia que é utilizada, de acordo com a própria polícia, são motos que foram furtadas, que foram roubadas, que são depenadas para essa modalidade. A polícia civil agora vai estar fazendo o levantamento e a checagem de todos os veículos apreendidos, bem como as peças, para tentar identificar se alguma delas são oriundas de produto de roubo ou furto. Você vê que não existe nenhum tipo de preocupação com as normas de trânsito, por exemplo, essa moto aqui. Ela não tem o velocímetro, ela não tem nada. Então, é uma moto que foi montada. Você vê aqui pelo banco dela que o banco original é de uma moto muito velha, só que você vê que pelo tanque é de uma moto muito recente, bem mais nova, que não é compatível com aquilo que está aqui. Já essa outra aqui, você vê, né, as características dela, que tem tudo mudado, desde o paralama do tanque até o banco também, como está aqui sendo apresentado, a outra aqui que é toda colorida, que parece um carnaval, paralama vermelho com o tanque azul, o banco que pertence a outro estilo de moto e por aí vai, além das rodas e da própria estrutura do chassi dessa moto. Mas uma perícia mais apurada tem a necessidade de chamar a DERFVA, que são aquelas pessoas que já têm aí, né, a qualificação para poder saber se é roubada, se é furtada, se é peça que estava sendo procurada, enfim. De qualquer forma, a polícia fez seu trabalho e todos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. Com a imagem de João Páscoa, apoio técnico, Tarciso, Giovanni Júnior, aconteceu. Está no cadeia. Está no cadeia.